Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como você já deve ter visto, nesta segunda-feira o procurador-geral da ditadura venezuelana, Tarek Saab, acusou abertamente o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva de ter sido cooptado pela CIA e de atuar como uma espécie de porta-voz dos Estados Unidos. Quem é o vocero que colocam a dizer as coisas mais bárbaras contra o nosso país através dessa chamada de esquerda? Ao senhor Boric. E quem segue agora? Lula. Para mim, Lula foi captado. Lula foi captado em prisão. Essa é a minha teoria. Ele não é o mesmo que foi o fundador do PT. Parte da chamada de esquerda captada pela CIA e os Estados Unidos, em América Latina, agora tem dois voceros, que são Lula, que não é o mesmo que sai de prisão por tudo o que se lhe acusou agora. Não é o mesmo em nada. Esta declaração foi feita durante uma transmissão no canal estatal Globovision. O PGR do Maduro ainda comparou a vitória do Lula em 2022 com a vitória de Maduro neste ano. Ele afirmou que Lula, assim como Maduro, só ganhou porque um tribunal eleitoral determinou sua vitória através de uma sala eleitoral. A famosa salinha secreta do TSE, onde as caixinhas do Bangladesh e do Butão são apuradas. Mas o Lula que vai preso por corrupção e que de pronto aparece habilitado como que não fez nada, ganha a presidência. Mas você ganou, senhor Lula, tanto que se mete nos assuntos internos na Venezuela, se lhe digo, você ganou porque um tribunal eleitoral determinou sua vitória através de uma sala eleitoral. Não é novidade para ninguém que Lula ainda não reconheceu formalmente a vitória do seu companheiro ditador. O senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião cumprida dentro da Colômbia. Antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México. Mas o que é bem estranho é que um dia, depois dessas declarações do PGR venezuelano contra Lula, a imprensa brasileira divulgou que o PT assinou uma resolução do Foro de São Paulo que reconhece a vitória eleitoral de Nicolás Maduro. Pessoal, o assunto de hoje é um tanto quanto delicado. Sendo assim, para este vídeo não ser lançado para o buraco negro do YouTube, é muito importante que você já mande um like no vídeo e deixe um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo. Pois isso é fundamental para a plataforma entregar o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito! Então vamos lá. O documento que reconhece a vitória de Maduro pelo PT foi elaborado durante um encontro dos partidos de esquerda latino-americanos ocorrido no México, logo após a posse de Claudia Sheinbaum, como presidente do país. A secretária executiva do Foro de São Paulo, Mônica Valente, que também faz parte da executiva nacional do PT, esteve presente na elaboração do documento que manifesta apoio a Maduro. No entanto, o partido optou por não divulgar a resolução até agora. Ou seja, já tem mais de dois meses que essa resolução foi assinada. No entanto, a secretária executiva do PT resolveu tornar o documento público somente depois das declarações do PGR venezuelano, que mais parecem uma ameaça velada. Do tipo, vocês vão continuar em cima do muro quanto à legitimidade da reeleição de Maduro? Lembre-se que nós sabemos como Lula foi colocado na presidência do Brasil. Bom, até hoje o Itamaraty não se manifestou oficialmente declarando que as eleições venezuelanas foram legítimas ou ilegítimas. Por outro lado, como a imprensa tradicional já reconheceu que Nicolás Maduro deu um golpe para continuar no poder, e como o Lula depende do apoio da imprensa, ele optou por ficar em cima do muro. Não reconheceu a fraude, mas também não afirmou que seu amigo ganhou o pleito. É claro que isso pegou muito mal para o governo venezuelano, até então aliado de primeiro escalão do presidente brasileiro. Tanto que, assim como o PGR venezuelano, o próprio Maduro já deu declarações semelhantes, dizendo que Lula só ganhou porque foi chancelado pelo Tribunal Eleitoral Brasileiro. No Brasil também, o ex-presidente Bolsonaro, de extrema-direita, aliado da extrema-direita fascista de Venezuela, também o grito de fraude, e não aceitou a derrota. E foi o Tribunal do Brasil quem decidiu. Mas, afinal, o que Nicolás Maduro sabe sobre as nossas eleições, visto que sempre que o Brasil coloque em xeque sua vitória, logo aparecem declarações como essa? Se lhe digo, você ganou, porque um tribunal eleitoral determinou sua vitória. Será que a ditadura venezuelana está chantageando o governo do Cachaça? E o que dizer dessa história de que Lula foi cooptado pela CIA? Vamos lá. Em um primeiro momento, quando escutei aí essa afirmação, é claro que fiquei com vontade de rir, pois apenas me remeteu àquela velha ladainha esquerdista onde os Estados Unidos é o grande corruptor da humanidade e que a CIA é a principal inimiga da esquerda mundial. Como se ainda estivéssemos na Guerra Fria, em uma luta entre Estados Unidos e União Soviética, entre a CIA e a KGB. Lembra na época da Lava Jato, que diziam que o Moro estava a serviço da CIA? Pois então. Mas, apesar da CIA ter virado uma espécie de bicho-papão para a esquerda, a realidade é um pouco diferente. O Muro de Berlim foi derrubado há mais de 30 anos. E a CIA hoje nada mais é que uma agência ligada aos interesses globalistas. Ainda mais sob a gestão do governo Biden. A verdade é que as declarações do PGR de Maduro dizendo que Lula foi cooptado pela CIA não estão assim tão descoladas da realidade. E só testificam que a ditadura venezuelana sabe de tudo o que aconteceu nos bastidores das eleições que colocaram um ex-presidiário na presidência da República. E é exatamente isso que vamos entender no vídeo de hoje. Pode ter certeza que a coisa toda é bem pior do que você imagina. Mas antes de nos aprofundarmos neste assunto, é fundamental que você saiba que conteúdos como esse que vamos abordar neste vídeo só são possíveis porque ainda existe um resquício de liberdade de expressão aqui nas redes sociais. É por isso que essa quadrilha que voltou à cena do crime quer a qualquer custo regulamentar as redes sociais. Justamente para que você fique refém do que é transmitido pela grande mídia, que, por sua vez, é comprada com dinheiro público através das propagandas oficiais do governo. Ou seja, sem a atuação de mídias alternativas como esta, os donos do poder passam a obter um monopólio da informação. Em face disso, enquanto ainda existir um resquício de liberdade de expressão nas redes sociais, é fundamental que você apoie o jornalismo independente. Como você já deve saber, em setembro de 2022, com o intuito de minar as vozes conservadoras nas redes sociais, prejudicando assim a eleição de Bolsonaro, este canal foi desmonetizado. Desde então, mesmo sem ganhar um centavo da plataforma, eu não parei de fazer conteúdo e não deixei de abordar nenhum assunto delicado, mesmo com o risco de perder de vez o canal. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, se você gostaria de mais conteúdo semanal aqui, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade e se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix.com luiscamargopix tudo junto luiscomz.com É só .com, não tem BR. Lembre-se que se não fossem canais como este, hoje estaríamos sendo manipulados pela Globo. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Recado dado e sem mais delongas, vamos ao que interessa. Depois da fala de Tarek Saab, o PGR de Maduro, a chancelaria da Venezuela tentou desvincular o executivo das afirmações. Em nota, Maduro disse que respeita a trajetória de Lula e nega concordar com a fala que o liga a CIA. Mas será que alguém acredita mesmo que um funcionário de alto escalão de uma ditadura emitiria opiniões em mídia internacional, fazendo sérias acusações a um presidente de um país, até então aliado, sem conhecimento prévio e autorização de ser o chefe ditador? É óbvio que Maduro não só sabia como o instruiu a fazer tais declarações. Vamos assistir a fala completa. Preste atenção em cada detalhe. Quem é o vocero que colocan a dizer as coisas mais bárbaras contra o nosso país através dessa chamada esquerda? ao senhor Boric. E quem liga agora? Lula. Para mim, Lula foi captado. Lula foi captado em prisão. Essa é a minha teoria. Ele não é o mesmo que foi o fundador do PT. Lula não é o mesmo que fundou e arengou a os movimentos brasileiros de Brasil. Ao que se lançou várias vezes o presidente e não triunfou. Mas o Lula, que vai preso por corrupção e que de pronto aparece habilitado como que não fez nada. Gana a presidência. Mas o senhor Lula, tanto que se mete nos assuntos internos de Venezuela, se o digo, você ganou porque um tribunal eleitoral determinou a sua vitória através de uma sala eleitoral. O que em Venezuela fez a sala eleitoral no caso do contencioso eleitoral que o próprio presidente, no momento candidato presidente Nicolás Maduro, mete na sala eleitoral. E então, por que a senhora Lula se foi bem aí e por que no caso de Nicolás Maduro não? Parte dessa chamada de esquerda captada por a CIA e por os Estados Unidos na América Latina agora tem dois voceros que são Lula, que não é o mesmo que sai de prisão por tudo o que se lhe acusou agora, não é o mesmo em nada. Para entendermos o que de fato está por trás dessa fala do PGR venezuelano, primeiro precisamos entender como se deu a maracutaia eleitoral na Venezuela. Bom, enquanto o Brasil ainda usa as urnas de primeira geração, a Venezuela usa em seu processo eleitoral as urnas de segunda e terceira geração que imprimem uma segunda via do voto para a conferência do eleitor. Segunda via é essa que é automaticamente depositada em uma outra urna física. Então, em caso de desconfiança do resultado gerado pelo software da urna eletrônica, pode-se fazer uma nova contagem pública através dos votos impressos. Lá na Venezuela, depois de somados os votos, cada centro eleitoral emite uma ata eleitoral, que equivale aos boletins de urna no Brasil. Só que, nesta eleição, apenas 30% das atas foram disponibilizadas para a conferência. E todas as atas que foram divulgadas mostravam uma vitória esmagadora do candidato da oposição, Edmundo Gonzales. Além disso, estranhamente, o site do Conselho Eleitoral da Venezuela saiu do ar após 80% da contagem das urnas, precisamente quando Edmundo Gonzales liderava a eleição. Maduro alegou que a queda do site foi provocada pelos opositores, acusando-os de terrorismo cibernético. Com base nas atas disponíveis, a líder da oposição, Maria Corina Machado, afirmou que Gonzales venceu com 70% dos votos. Contudo, os resultados oficiais divulgados pelo CNE, que é o TSE da Venezuela, apresentaram uma evidente inconsistência, somando 132,2% no total, uma vez que oito partidos teriam ficado com o mesmo percentual, 4,6%, o que é matematicamente impossível. E como se não bastasse um servidor do CNE, encarregado aí da contagem, publicou uma selfie no centro de informática, revelando inadvertidamente em todas as telas a esmagadora derrota de Nicolás Maduro em vários estados. porém, depois de sete dias do fim das eleições e por conta da pressão internacional, o presidente do CNE, enfim, entregou as atas eleitorais ao Supremo Tribunal de Justiça do país, que, como a gente sabe, foi totalmente aparelhado pelo chavismo. Inclusive, até já caçou o poder do parlamento venezuelano para dar sustentação à ditadura de Maduro. Ou seja, as tais atas não foram entregues para o escrutínio público ou para análise de algum órgão imparcial, mas para os juízes do regime bolivariano, que confirmaram a vitória do ditador. Resumindo, o golpe na Venezuela está muito claro. Maduro ocultou a divulgação das atas eleitorais e impediu a contagem dos votos impressos. O resultado se deu após apuração secreta dentro do CNE. Ou seja, é como se a Venezuela tivesse adotado o processo eleitoral brasileiro, onde não existe uma segunda via impressa do voto para a contagem pública em caso de desconfiança e o resultado é simplesmente anunciado pelo TSE. E quem ousar duvidar da lisura do processo vai preso. No Brasil a pena pode chegar a 17 anos. Na Venezuela pode chegar a 30 anos. mínimo por 15 anos por criminosos. De 15 a 30 anos me diz o fiscal general. E esta vez não vai haver perdão. se a Venezuela não tivesse voto impresso para esconder seria tudo mais tranquilo para o regime. O que demonstra que Maduro ainda é faixa branca e tem muito que aprender com o nosso TSE. Mas tirando esse detalhe do voto impresso como podemos constatar praticamente não existe diferença entre o processo eleitoral brasileiro e o venezuelano. E ainda para completar no Brasil está vigente um regime que não difere em nada daquele imposto por Maduro na Venezuela. Ambos regimes praticam perseguições judiciais contra seus opositores. Ambos regimes praticam prisões em massa contra manifestantes que protestaram contra o resultado das eleições. Ambos os regimes se negam a fazer contagem pública dos votos. Ambos os regimes são inimigos do Twitter visto que a plataforma depois que foi comprada pelo Elon Musk promove a livre expressão e o livre debate. Por isso é firmado um ponto de conta com a proposta feita por Conatel a Comissão Nacional de Telecomunicações quem decidiu sacar a rede social X antes conhecida como Twitter durante 10 dias de circulação em Venezuela para que eles apresentem seu recaudo fora por 10 dias de Venezuela. Agora, por que raios o PGR venezuelano ao defender o processo eleitoral do seu país apontou para as eleições brasileiras dizendo que existe uma ligação entre Lula os Estados Unidos e a CIA? Bom, ainda em 2021 um ano antes das eleições foi amplamente publicado pela imprensa que o diretor da Cília William Burns havia alertado que o governo Bolsonaro deveria parar de lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral do país. Depois, senadores democratas escreveram uma carta para Joe Biden afirmando que ele deveria ter um plano para interferir no Brasil caso Bolsonaro não reconhecesse a vitória de Lula Em 30 de outubro de 2022 ao final das eleições Biden e europeus correram para reconhecer a vitória de Lula Em 31 de outubro Joe Biden parabenizou Lula e elogiou as eleições que segundo ele foram limpas justas e confiáveis No dia 3 de novembro de 2022 um jornalista da Fox News acusou Biden e o diretor da CIA de terem interferido no pleito brasileiro Depois do dia 5 de dezembro de 2022 Biden enviou um homem de sua confiança para fazer as primeiras negociações ou talvez cobranças pelo apoio dele à eleição do Lula No dia 10 de fevereiro de 2023 o Lula visitou Biden nos Estados Unidos E por fim em junho de 2023 o jornal britânico Financial Times publicou uma matéria dizendo que o governo Biden teria atuado para defender o processo eleitoral brasileiro Essa cronologia mostra claramente a atuação da CIA juntamente com o governo Biden para garantir a vitória de Lula nas eleições de 2022 O que demonstra que a fala do PGR venezuelano talvez não esteja tão desplugada da realidade e que Maduro sabe exatamente tudo o que aconteceu no Brasil para que um ex-presidiário condenado em todas as instâncias um ex-presidiário que não pode nem sair às ruas fosse colocado na presidência da república É claro que Maduro pode muito bem usar isso para chantagear o governo brasileiro Bom, mas por outro lado o PGR venezuelano passou por cima do fato de que depois de eleito Lula começou a se indispor com o governo americano Uma das primeiras medidas da política externa do ex-presidiário foi permitir que navios de guerra iranianos atracassem em nossa costa Depois, quando visitou a China e o Emirado dos Árabes o Lula criticou a hegemonia do dólar nas transações internacionais Assinou um documento declarando que Taiwan é parte inseparável da China Passou o pano para a Rússia e afirmou que os Estados Unidos e a União Europeia são responsáveis pela continuidade na guerra da Ucrânia Para completar em meio a todas essas declarações desastrosas o ministro das relações exteriores da Rússia Sergei Lavrov visitou o Brasil para uma reunião no Itamaraty A visita foi interpretada internacionalmente como uma confirmação do afastamento do Brasil com relação aos Estados Unidos e um alinhamento ao eixo Rússia-China E como se não bastasse depois do Hamas ter promovido uma verdadeira carnificina em território israelense assassinando a sangue frio mais de 1.500 civis judeus incluindo mulheres idosos e crianças e até bebês Lula se negou a classificar o Hamas como grupo terrorista e ainda condenou a contra-ofensiva israelense E como a gente sabe Israel é um aliado histórico dos Estados Unidos ou seja Lula se valeu dos globalistas para se eleger mas depois de eleito se juntou aos eurasianos e a fraternidade muçulmana Conforme o professor Olavo de Carvalho nos ensinou existem três forças históricas que disputam o protagonismo da ascensão de um governo global O russo-chinês chamado eurasiano o ocidental chamado de globalista e o islâmico No primeiro caso temos um poder político-militar que é a elite governante da Rússia e da China No segundo caso temos um poder econômico que é a elite financeira ocidental tal como representada no clube Bilderberg Estes estão no controle da ONU e da OTAN E por último temos um poder religioso que é a fraternidade muçulmana representada pelas lideranças religiosas de vários países islâmicos As concepções de poder global que esses três agentes se esforçam para realizar são muito diferentes entre si pois brotam de aspirações completamente heterogêneas E embora as relações entre eles sejam de competição e disputa e às vezes até militar existem áreas de fusão e colaboração mútua Mas enfim O PGR venezuelano sabe de muitas coisas mas errou feio errou rude ao falar que Lula é uma espécie de porta-voz da CIA Na verdade o ex-presidiário não é porta-voz de nada É só um relis capacho de tudo aquilo que há de pior e mais demoníaco atuando neste mundo Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante e considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade pode ser com qualquer valor Minha chave pix é o e-mail luiscamargopix arroba yahoo.com luiscamargopix tudo junto luisconz arroba yahoo.com não tem BR ou se preferir o link do nosso apoia-se está aqui na descrição do vídeo no mais curte e compartilhe ao máximo esse vídeo não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância e me siga em todas as redes sociais arroba luiscamargovlog então até o próximo vídeo valeu